Hello, suas maravilhosas! Eu me chamo Camilla Fabene e eu estou no segundo vlog de consultoria de imagem e estilo com a Sara Marucci. Oi, Sara! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ó, a gente tá finalizando todo o processo de consultoria de estilo e agora a gente vai recapitular todo o processo que a gente fez com ela, principalmente pra ver o que ela pegou, o que ainda tá com dificuldade, e também com fotos, pra ela poder capturar a imagem do que ela ainda precisa no closet dela, né? Eu fui passando informações, mas às vezes parece que a gente tá falando grego. Então é legal a gente ter a foto pra ela conseguir capturar. Ai, gente, e tem um momento aqui que a Sara falou que eu fiquei tensa, que ela falou que vai tirar a roupa do meu guarda-roupa. Como assim? Ó, veja bem, gente, a gente não vai fazer aquela etapa SBT, como chama aquele programa lá. Não vai fazer etapas quadrão da moda. Não vai fazer etapas quadrão da moda, tá? Se for assim, eu quero os 10 mil em roupa, eu quero. Não vai ser assim, tá? Veja bem. A gente vai retirar só peças que não estão com caimento legal mais pra ela, que estão com uma numeração pequena, às vezes, pra ela, que ela não usa de jeito nenhum e às vezes vai ficar parado ali, entende? E acabamento, se ela tá com acabamento legal, levar pra costureira. A gente vai retirar, vai voltar. A gente vai levar pra costureira. Se não tiver com acabamento legal, não vale a pena também, vai ficar parado. Então é mais essa... é uma coisa mais tranquila. Mas ela já tá com pena. Tô tenso, gente. É como ela disse, você já fez isso esse mês, né? Sim, enfim. Já tirei um saco de lixo inteiro de roupa. Agora eu vou tirar mais. Ai, ai. Vamos lá. Aqui você consegue visualizar, tá vendo? No colorido, realmente fica tudo muito legal. Mas no preto e branco, você consegue visualizar. O seu contraste do cabelo ainda não briga tanto. Mas olha como a sua pele briga com a peça. O que que harmonizou aqui? A roupa branca. Porque se você tira a roupa branca daqui, ó, você tá vendo como que a peça aqui em cima acaba com o contraste da sua pele? É como se só tivesse a peça, não existe você. E isso é uma coisa que, dependendo do look aonde você estiver, desvaloriza. Porque as pessoas não vão reparar na sua imagem, na sua beleza. Elas vão reparar só na sua peça. O contraste alto, ele é extremamente alto pra você. O contraste baixo, você já repara que já não briga tanto assim com a sua pele? Você tá vendo, ó, tirando o branco, a gente tira o branco. Só que ele morre um pouco. A roupa morre, né? O seu cabelo vibra, a sua sobrancelha vibra. Você tava de batom no dia, então ele deu uma vibrada na pele. Mas a roupa morre. A gente não consegue ver, dependendo da cor, a gente nem repara que você tá de roupa. Essa é a questão. Então, a sua pele se sobressai muito mais que a roupa. Aqui não, se sobressai bem. A cor da sua boca, com a cor da camisa, não tá muito diferente. Tá tudo conversando entre si. Eu queria te mostrar no preto e branco pra você ver a diferença de contraste na prática. Pra usar uma peça aqui, não significa, ah, eu vou ter que tirar. Se você puder evitar, legal. Mas se você precisar usar, você não vai jogar esse blazer fora. É um blazer de extrema qualidade, deu pra ver em você. É um blazer lindo. Só utiliza as peças da sua cartela junto com ele. Tudo você pode usar, eu não vou te proibir de nada. Mas você tem que ter estratégia. Só isso. O círculo cromático, tudo isso que eu tô te mostrando, vai, algumas coisas, vai pro seu PDF. Mas é só pra você ter uma noção do círculo cromático aqui. Eu coloquei ele aqui pra você ter uma noção. Você lembra que a gente fez um look seu, todo colorido? Sim. Ah, que lindo. Essa foto vai, né? Vai. Adorei. Toda vez que você tiver alguma dúvida, nossa, será que essa cor vai ficar legal com essa? Você vem aqui. Então vai pro seu PDF, porque eu sei que você usa tudo pelo celular. Agora vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus. Chegou a hora dela jogar minhas roupas no lixo, igual a do Esquadrão da Moda. Eu tô de olho, viu, senhora? No máximo três peças. Ó, gente, que já estamos no Esquadrão da Moda, tá? Estou defendendo meu body branco. Isso aqui eu vou defender no espelho. Isso aqui você vai defender no espelho, pelo amor de Deus. E esse aqui, tá grande, não tá? Não. Tá grande não? Ah, ele é acabamento, né? Legal, bonito. Você deixa meu paetê aí, tá? Você deixa. Tá bom, é bonito, é elegante. Vai. Porque eu sou básica, sabe, gente? Bem básica. Ah, entendeu o que eu acho aqui, ó? O que eu acho aqui? Entendeu? Você não acha lugar nenhum. Qualquer guarda-roupa tem. Qualquer guarda-roupa tem. Tem aquela roupa básica. É, é um camisão, só pedras. Você usa pra quê? Pra andar, assim. Pra andar, não. Eu uso pra andar, assim, põe um tênis e põe um tênis e põe um tênis. O pecido dele não tá muito legal a cor, né? É, mas já veio assim. Já veio assim? É, ele é uma cor desbotada. Ai, que triste. Não é nada elegante, cabra. Não, nada elegante. Isso aqui é muito bonitinho, nem vou tirar do lugar. Ah, esse daí também, porque eu usei muito. Foi da minha formatura, de colegial, e depois fui pra Cancun com ele. E eu abracei o máscara. Lindo, bom acabamento. Esse aqui tá legal, ó. Tem bastante metalizado, viu? Ah, tá muito lindo. Esse daí foi o vestido, o vestido que eu usei na minha última festa, antes da pandemia começar, meninas, no meu aniversário. E esse aqui, carnaval, que não teve. Mas comprei pro carnaval. Realmente, só carnaval. É, é um conjunto, ó. Só carnaval. Bonita, bonita, bonita. Ó, tá tranquila aqui, né, Camila? Só que não acontece, hein? Tem mais alguma coisa pra cá, tem? É. E eu fico aí em cima da Sarah, tipo assim, ó. Essa é bonita assim, tá, Sarah? Essa é bonita. Você não sabe o que você está falando, Sarah. Tá bonita. Ai, Camila, tudo por terra. Camila! Eu tô do jeito que ele tá. Ah, não, porque esse daí, toda vez que lavo, fica assim. É? Mas é um negócio de let. Você tira? Aham. Eu quero ver ele no seu corpo, ó. Ah, isso é lindo. Comprei, tenta ir na hora. Essa é que eu casei. Tá tranquila ainda. Os moinhos eu tirei antes da Sarah vir, sabe? A gente vai comprar esses shorts aqui. Não. A gente sai, ela tá tranquila. Os shorts ela tá ficando até com medo. É, eu tô preocupada. Eu quero ver o comprimento desse short aqui, Camila. Toma você a roupa da bunda? Não, tá, não. Eu não gosto de mostrar a roupa, não. Não? É, ele tampa. Ele tampa, tem vídeo no YouTube, gente. Vê lá, compra o escrever. Ai, só fala, tem que provar o bumu. Escreve aí, mostra o bumu ou não mostra quem já assistiu o vídeo. Vai provar esses daqui pra mim. Esse daqui eu quero ver como que ele fica pra ver se realmente já não tira, já. Pouca coisa. Ah, não, esse daqui você pode devolver. Esse daqui tá ótimo. Quer ver o blazer branco lá? Vamos lá ver os seus casacos, que eu vi que lá tinha muita coisa na hora que eu bati o olho. Esse daqui foi o casaquinho? Não, esse daí eu não gosto mais dele, não. Por quê? Porque ele fica curto aqui, ó. Ah, esse daqui é a jaqueta preta com ambreira. Legal. E essa é a branca acetilada. Não, não é, tá tranquilo, assim. Só que assim, o blazer que eu falo tem que ser um pouquinho mais comprido. Aham. O blazer que eu falo tem que ser um pouquinho mais comprido. Mas esse dá pra usar? Dá pra usar, dá pra usar, sim. Esse daqui, ele te dá a liberdade pra você usar com os seus inúmeros cropped. Ah, sempre com cropped. Então, um cropped dá bastante, assim. Uma blusa um pouco mais curta, ou pode até ser uma blusa comprida, mas uma calça alta. A calça sendo alta, ela já vai bater aqui com a estrutura de baixo, então não vai ficar aquela blusa aparecendo em cima do blazer. Não fica legal. O problema daqui é a blusa aparecer embaixo, sabe? Tá. Aí não fica legal. Caso contrário, dá pra você usar tranquilo. Branco, branco. Aqui tá ótimo. Tá com acabamento muito legal. É da Zara, então tem qualidade. Ela tá bem em cima, morrendo de medo. Por que você tá olhando tanto aqui? Tô só analisando. Minha jaqueta, que eu tenho amor nela. Caimento excelente, tá? E ela que desvalorizou minha jaqueta. Essa jaqueta, cheia de bolinha. Não dá mais o que fazer com essas bolinhas aqui, gente. Onde você vai com essa roupa? Não dá pra tirar o gilete. Não passa o gilete. Ó, ela já passou tanto o gilete nela, que ela já tá soltando aqui, ó. Tá vendo, ó? Se puxar, sai, tá vendo, ó? Ela já passou tanto o gilete, que não tem mais o que fazer com essa jaqueta. Você pode nem dar embora, merece aí. Ó, lindo. Lindo, tá muito bem feito. Isso aqui, eu acho que é uma peça que tá parada. E que merece uma valorização. Tá. Principalmente com as cores que você tem. Valoriza esse blazer aqui, que ele merece. Valoriza. Joga esse fora e valoriza esse aqui. Tá. E aí deu só andar no avião, que é o meu trevo da sorte pra não morrer de avião. Você tem medo? Tem. Aí você usa ela? Porque eu nunca morri, né? Você sempre usa mesmo? Uhum. Entendi. Você usa por dentro de tudo? Não. Ou se eu vou segurando assim mesmo? Não, eu uso. E aí depois dentro do avião, ela vira o meu travesseiro e o meu cobertor. Esse tipo de casaquinho que eu tô falando pra você investir, tá? Vale a pena. O que você também é neutro, mas assim, vale a pena investir no novo. Tá. Pode investir na cor que você quiser, mas o cinza mesco vai com tudo, então é legal também. Bom, essa peça eu vou defender. Eu acho que a blusa tá muito bonita. Porque o body, né? É bonito. Tem esses babados aqui. Vocês estavam escondrando a roda aí? Olha, visualmente agora, olhando a peça, o body dá até pra dar uma salvada. Não dá pra salvar isso aqui, né? A alcinha. Nossa senhora, essa alcinha é terrível. Nesse caso da saia, gente, não foi eu que coloquei essa saia aqui não. É que realmente eu queria que ela aprovasse. Você tá invocada. Ela tá um volume na região do seu quadril sim. Ó, ela tá um volume na região do seu quadril. É que pra usar com essa saia, você tem que usar com uma peça justa em cima. Ah, tá. Porque realmente ela dá um volume na região. É o IFP shirt. É, aí que tá. Como você tá colocando o IFP shirt, você já tá ampliando o volume aqui. Então você não vê tanto volume na região de baixo. E aí, o que que acontece? Você sente a sensação que aqui tá maior. Então, usa essa saia assim. Mas usa com uma peça mais justinha igual você tá usando agora. Tá. E olha usando ele assim. E olha usando ele assim, como que fica pobre. Olha isso. Me deixa. Tá, ok. Dá pra você usar esse bode tranquilamente sim. Dá pra salvar ele, porque realmente ele tá legal. Salvei. Ele tá legal. A saia realmente eu acho que dá pra você usar mais. Mas usa com bastante peça justa, porque você se sentir à vontade pra usar. Aqui ó. Prova o Sepulho que não usa, né? Que não gosta. Deixa eu só ver como que ele fica rapidinho. Ela não gosta do blazer. Eu acho que ele é muito curto, né? Esse blazer eu acho que ele tem que ir embora, porque eu não gosto dele. Não valoriza eu. Ele tem uma cinturada aqui que você precisa nas suas peças. Eu acho que o que você enfoca é que ele tem que ir laçando e você não é chegada em laçando. O comprimento dele não é um comprimento curto. É que ele fica curto pra calça jeans. É, eu uso ele com calça jeans. Então. Mas esse comprimento aqui ele fica legal pra usar com saia. Ó, visualmente, talvez no vídeo vocês não vejam e até defenda ela. Mas visualmente, mas eu vou ser sincera pra vocês. Ele é legal, ele é bonito. Ele tem um corte bonito, ó. Olha como que ele fica bonito na peça. Mas o que que a gente faz com esse acabamento todo aqui de bolinha? Deixa eu mostrar, vai. Deixa eu mostrar. Ó, ó. Tá até escuro, gente, as bolinhas já, ó. Não tem mais o que... Olha por dentro. Olha a situação por dentro. Ai, Sarah, mas tá por dentro. Olha por fora. A parte de trás tá pior. A parte de trás é a pior de todas. Vamos mostrar a parte de trás aqui, ó. A parte de trás aqui, gente. Cheio de bolinha aqui no meio da região. Aqui nas laterais. Nos abatomamentos e no braço. No braço aqui e aqui embaixo principalmente. Então não tem que salvar aqui. Você salvou o quê? Vai salvar pra ficar em casa? Um casaco desse? Não vai salvar pra ficar em casa. Não tem assim. Eu vou mandar minha costuradora fazer um igual. Não pode mudar. Um tecido novo. Isso sim. Mas, tipo assim, o acabamento dele tá velhinho, né, Sarah? É, ele só tá velhinho. O acabamento dele é super legal, o comprimento é muito bacana, valoriza. A cor tá super legal pra você usar com as suas propostas. A modelagem tá legal. A modelagem tá super bacana, mas ele tá velho. Ele tá velho. Então, meninas, o legal disso tudo, dessa consultoria toda, é isso. Que, às vezes, você tem uma peça interessante, porém, ela já passou o tempo dela de uso, né? Então, às vezes, não adianta nada ter a modelagem, tudo certinho, sendo que a peça já tá velha. Ele tá muito bonito, ele tem uns recortes legais, tem um recorte que valoriza o quadril também. Chama atenção, tem estrutura aqui da cintura. Marca a cintura, legal, mas a bolinha aqui tá realmente, tá feia a situação. Você vê que você não vai conseguir tirar, não adianta que você não vai usar ele. Vou dar tchau pra minha jaqueta. Tchau, jaqueta. Até que ela já vai dar embora, viu, gente? É por isso que ele tá aqui. Ela nem vai provar. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da nossa loucura aqui. Hoje foi um dia que a gente mais conversou do que provou roupa, essas coisas, tá? Mas eu queria agradecer a Sarah, porque, assim, depois que ela veio aqui, parece que abriu uma caixinha na minha cabeça. Aí agora eu já olho o meu guarda-roupa de uma outra forma e eu consigo ver várias propostas que antes eu nunca na vida ia imaginar. Então, obrigada, viu, Sarah? Cabeça mudada, bola pra frente, amor, uma mulher agora. Você não sabe que situação que vai te pegar e às vezes tem que fazer uma viagem inusitada de última hora. Tem que ter um closet ideal pra qualquer momento. Bom, meninas, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.